Ela tem boca torta, nariz grande, cabelo mal cortado, roia as unhas, usa cunhas, mas eu estou apaixonado. Ele tem espinhas, sardas, pontos negros e uma boca exagerada. Desafina e desatina, mas eu estou apaixonada. Ela é ciumenta, rabugenta, indirrenta e cagarela. Intriguista e moralista, mas eu estou louco por ela. Ele faz cenas, gagas, altas fitas, não tem confiança em mim. Faz-se caro, faz-me trombas, mas eu gosto dele assim. Diz-se que o amor é cego, deforma tudo a seu jeito. Mas eu acho que o amor descobre o lado melhor do que parece defeito. Diz-se que o amor é cego, deforma tudo a seu jeito. Mas eu acho que o amor descobre o lado melhor do que parece defeito. Diz-se que o amor é cego. Diz-se que o amor é cego. Diz-se que o amor é cego. De forma tudo a seu jeito. Mas eu acho que o amor descobre o lado melhor do que parece defeito. Diz-se que o amor é cego, deforma tudo a seu jeito. Mas eu acho que o amor descobre o lado melhor do que parece defeito. Porque eu gosto, gosto dele. E ela gosta, gosta de gostar de mim. Quando passas à minha rua Como um anjo que flutua Os teus pés nunca pisam o chão E a cada passo o teu Sem saber eu troco o meu Como se pisasses o meu coração E até as flores do jardim Mudam de cor Ao ouvir-te assim Eu já não posso mais conter Esta ansiedade de te ver Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Miúda Nesse sobressalto Nesse salto alto Quem és tu? Miúda Que me atormentas Em câmara lenta Quem és tu? Miúda 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 Quem és tu? Há certos momentos em que eu acho Que não passas de um golpe baixo Fantasia de um pobre coração Acabou eu de sentinela Cor mais preta na janela Nem sequer sei se existes ou não E até os velhos do jardim Mudam de tom Ao ouvir-te assim Eu já não posso mais conter Eu já não posso mais conter Esta ansiedade de te ver Eu já não posso mais conter Quem és tu? Miúda Nesse sobressalto Nesse salto alto Quem és tu? Miúda Que me atormentas Em câmara lenta Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.